Oi, eu sou a Isadora, faço o primeiro ano de publicidade e hoje eu vou ser repórter por um dia do A Mais. Então pessoal, eu tô aqui na fila, tô um pouco nervosa, pra falar a verdade. Então eu vou conversar aqui com algumas pessoas que já fizeram, na verdade. Como que foi lá dentro? Foi, fiquei muito nervosa lá dentro. Mas e antes você fez a inscrição e aí você ficou tipo, ah, ensaiando a música no chuveiro e fazendo as coisas assim ou não? Você chegou lá e tipo, ah, vou cantar qualquer coisa e cantou. Não, eu já tinha escolhido bem antes quando eu fiz a inscrição e eu sou, tenho muita vergonha, então acho que nem no chuveiro eu cantei. Então tá bom, tipo, eu também ensaí no chuveiro, pra falar a verdade, eu ensaí várias músicas no chuveiro. Então eu sou a próxima, eu tô muito nervosa, tipo, mesmo pra caramba. Eu não parava de pensar nisso o dia todo. Eu ensaí muitas músicas e agora é minha vez. Oi, boa noite. Boa noite. Eu vim fazer um teste. Tô um pouco nervosa. Ah, então vocês vão ficar aqui. A gente pega umas imagens e pode sair depois. Pode sair agora. Meu Deus, eu tenho muita vergonha, não vou conseguir cantar. Um, três, três. Estamos aí na luta, fazendo muitos testes já há vários dias. Muitos talentos estão chegando ao NASP, alguns cantam mais, outros nem tanto, mas todas as pessoas aí muito motivadas para as atividades desse ano. Nós estamos desde domingo passado fazendo o teste, hoje é quinta-feira. A gente sempre tem a expectativa, assim, de achar pessoas que vão somar, não só no aspecto musical, mas também no aspecto social e espiritual também do coral. Então, eu já fiz meu teste e foi tenso, tudo bem, já esperamos. E aqui o Zulu vai fazer o teste também. Zulu, como você está a expectativa? Bom, a expectativa é passar, né? E você ensaiou muito para chegar lá e fazer direito? Então, tipo, não, né? Mas sei lá. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai. Então, galera, esse foi mais um teste do coral NASP. E esse foi mais um repórter por um dia do a mais. Eu espero estar cantando no coral NASP, então. E é isso, vamos ver no que vai dar. E tchau, tchau, beijo. E tchau, 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 tchau.